Augusto Cassianos e Minas hoje bateu 6,15, não entra no radar de uma posição pequena não entra porque eu ainda tenho muito arrefecimento no crescimento global para acontecer muito arrefecimento, talvez tenha sido forçação de barra mas ainda tem arrefecimento no crescimento global para acontecer e a gente ainda tem aquele preço eu vou olhar aqui qual é a distância ainda temos uma distância de uns 10% para ela para começar a dar bicada, para começar a entrar devagar dar bicadinha 10% em Minas, 10% aproximadamente Gerdau 20% Vale 25, 26% CSN Mineração, para começar a tocar no ativo então assim, não estou com pressa tem aí capital com carimbado já porque hoje executou uma ordem, mas tinha 3, 4 ordens dadas porque o mercado virou para o positivo no meio do campo e no meio no meio tempo ali e aí não tinha muito o que fazer certo? não vou sair correndo atrás de preço mas assim, tem bastante ativo dando bastante brecha a gente tem ali umas brechas no campo ali de educação que está começando a querer abrir assim que der um mole vai ter aumento de posição então por enquanto não é nenhuma prioridade nenhuma operação vinculada a minério de ferro é bom saber que preço de Gerdau e os eminas estão começando a chegar mais perto de algo mais vinculado com o que eu vejo de horizonte para aquele setor porém então todavia ainda tem espaço para ceder ali dado se eu não tivesse tantos ativos disponíveis a preço tão descontado que eu tenho interesse do portfólio talvez tivesse ali uma brecha para começar fazendo posição mas nesse momento a gente tem uma disputa forte por capital tem também toda a questão de Grupo Casos Bahia é uma maratona não é uma não é 100 metros rasos então assim quando eu olho o prazo aí que a gente tem ainda para ter resultado e por aí vai a gente pode ter espaço para ter oscilação de preço ali que possa vir a demandar capital então não quero sair abrindo compromisso com operação de minério de ferro minério de ferro aço e por aí vai nesse momento especialmente porque tem para ceder e tem demanda de capital em outros ativos incluindo o Grupo Casos Bahia então por enquanto nada não toco ali por enquanto tem espaço para reduzir ali o Grupo Casos Bahia